Aqui, como você sabe, a maior parte das pessoas que acompanha, eu falo mais de câncer de mama, o público é mais de mulher, então juntou tudo. Um dos tratamentos mais importantes, mais importantes, mas o mais comum para câncer de mama, são os inibidores aromatazes, que são bloqueadores hormonais. Esses remédios, eles causam em boa parte das vezes, dores articulares e dores musculares. Exercício físico é um negócio que melhora bastante isso. Mas, como que você faz uma estratégia, um plano de exercício físico para quem está tendo esse tipo de efeito colateral do seu remédio? Então, esse tipo de efeito colateral é um dos mais recorrentes mesmo. E aí, a gente tem um estudo que mostrou que quem tem artralgia, artralgia é essa rigidez e dor articular. Cerca de 28 a 30% das mulheres existem do tratamento por causa dessa dor, que atrapalha muito. Então, eu acho que a atividade física é essencial até para que você faça com que a paciente tenha mais adesão. A estratégia de treinamento, ela sempre vai ser gradativa, sempre pensando no limiar de dor dessa pessoa. A gente tem uns questionários que são aplicados em pesquisa, que ele vai mostrar, vai graduar a dor. Então, você aplica esse questionário, você tem a graduação da dor e aí você consegue entender. Se eu consigo colocar um exercício um pouco mais intenso, ou tenho que fazer algo mais tranquilo, menos intenso. E os exercícios musculares, eles são os melhores para que tenha essa diminuição de dor. Tem uns estudos que eles ainda não são claros, eles não mostram exatamente o mecanismo que ocorre para ter essa melhora. Talvez na produção de osteoblasto, alguma coisa do tipo que melhora a densidade óssea. E através da melhora da densidade óssea que o exercício muscular produz, você tem uma melhora dessa dor. Mas, enfim, independente do mecanismo, eu acho que o importante é que os estudos mostram que os exercícios, eles fazem com que haja essa diminuição. Até yoga é aplicado também, já li alguma coisa relacionada a yoga junto de outros medicamentos, claro. Mas assim, como exercício, yoga, exercícios musculares, eles fazem com que haja essa diminuição da dor. E, geralmente, isso ocorre no começo. Cerca de duas, três semanas, você já começa a perceber a diminuição da dor. Tem exceções, tem casos que essa dor não passa, demora mais tempo, e aí você tem que, talvez, tratar com um médico específico de dor junto, pra fazer algo junto, mas falando do exercício especificamente, exercícios de força, sessões de duas a três vezes por semana, e grandes grupos musculares, que é o que é recomendado lá pela sociedade australiana. E tem muita gente, voltando ainda nesse tópico da dor por conta de dor amatazia, tem muita gente que fala assim, pô, mas eu tô acima do peso, se eu começar a fazer exercícios vai doer mais, eu posso fazer na água, pilates, tem alguma coisa pra quem tá se achando fora de forma? Na verdade, acima do peso, ele vai piorar esse quadro de dor, né? Você imagina que uma pessoa que tá ali 5 quilos, 10 quilos, ele tem um impacto maior ainda do que esses 5, 10 quilos nas articulações. Então, o principal seria que as pessoas perdessem peso, né? Então, além da atividade física, teria que ter um controle alimentar, um nutricionista, ou até um endócrino, que poderia ajudar, de certa forma, pra fazer com que ela reduza a gordura corporal. E os exercícios de impacto, na verdade, você tem que tirar quando você tem muita sobrecarga, quando você tá muito acima do peso. A musculação, ela é um exercício que não tem impacto. Então, a natação também não tem, né? É um exercício ótimo pra fazer, mas o treino muscular, até com o peso do corpo mesmo, você não gera impacto, você não precisa saltar pra fazer. Você pode sentar no aparelho e fazer o exercício de perna, o exercício de punho, né? Pra trabalhar os flexores do punho. Então, assim, tem uma série de atividades que dá pra ser feito mesmo com a pessoa acima do peso. E é mais importante ainda que ela se exercite, né? Que ela tenha um gás calórico maior, maior do que ela ingere, pra começar a ter esse balanço negativo e perder peso. Começar a sentir menos dor pela sobrecarga menor também. Agora, cada pessoa, como você falou, é uma pessoa, né? Agora, se eu puder recomendar fazer exercício físico pra quem tiver isso, é meio mágico, às vezes, viu? Dá duas semanas e o negócio reduz muito, assim. Ou some, aí a pessoa fala, ah, sumiu, aí para de fazer exercício, aí volta. Então, exercício físico pra essa dor articular é meio mágico mesmo, viu? Eu acho que é uma das melhores medidas pra gente melhorar essa dor articular.